É isso mesmo que você viu aí na thumb e-mail do vídeo. Não faço mais vídeo da Mi Band 4, por quê? Porque não tem mais assunto, é isso mesmo. Eu vou dar um breve resumão aqui, isso, opinião de usuário, tem muitos vídeos da Mi Band 4 rolando por aí, cada um com a sua opinião. Eu tenho minha opinião final sobre a Mi Band 4, inclusive já fiz vários vídeos aqui dela no canal, você pode ver aí na playlist que eu vou deixar no card para você, ok? Sendo, gente, o seguinte, para fechar a Mi Band 4, a diferença em relação a Mi Band 3 é que ela teve a tela colorida, a opção acelerômetro também que não tinha na Mi Band 3, ok? Tem também aquele centro de controle de música, aquele controlador de música, é isso mesmo. A música está tocando ali no seu smartphone, você está ouvindo o som de boa no fone, você pode trocar a música ali pela Mi Band 4, isso é legal. Você também pode aí estar trocando, instalando novas watch faces, tanto usando o Android quanto o iOS, inclusive eu tenho vídeo também, está o card aí. E a grande vantagem é que ela tem as watch faces coloridas, isso é bem legal, tá? E outra coisa bacana é que o fluido aí do display é bem mais legal, é bem rápido, isso fica tudo muito legal. No mais, não tem mais nada o que falar em relação a Mi Band 4, realmente eu recebi algumas reclamações, não sei se isso se concretizou com todo mundo, mas por exemplo, na Mi Band que eu fiz aqui um vídeo no canal, eu tive problemas com bateria com ela, tá? Logo no início ela não durava muito tempo a bateria, poucos dias, a fabricante promete aí cerca de 20 dias, mas comigo não durava 10 dias, isso eu quase usando nada. Depois, isso se normalizou parcialmente, eu já até passei a Mi Band, não estou mais com ela, tá? Passei a Mi Band 4. Muita gente também me reclamou nos comentários dos vídeos aqui no canal, informando de que a Mi Band 4 estava com problemas na bateria. Não sei se com você que talvez está assistindo esse vídeo agora, teve problemas em relação à bateria da Mi Band 4. E daí, no mais, não tem nada, porque é tudo igual a Mi Band 3. Tanto a pulseira que você pode estar fazendo a substituição, e eu falo assim, aquela caixa da Mi Band, do relógio ali, é praticamente idêntico à caixa da Mi Band 3. Então, gente, é o seguinte, não faça mais vídeo, claro, da Mi Band 4 aqui no canal, não tem mais nada a ser falado. Se você está pensando em adquirir uma Mi Band 4, uma Mi Band 3, fica para você escolher. Claro, na tela colorida fica bem mais legal, mas não tem tanta coisa como talvez muita gente estava esperando. Ou até mesmo você que está assistindo esse vídeo agora, está pensando em comprar a Mi Band 4, estava aguardando, tá? Essa foi a nossa opinião final. Falo isso porque eu usei a Mi Band 4 por bastante tempo e finalizo dizendo o seguinte, decide você, né? Realmente compensa você comprar, vai partir para um outro relógio, um smartwatch aí, quem sabe, tá? Fique ao seu critério, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!